Marque a alternativa que apresenta desvio de concordância. Mais uma de concordância, né? Eram nove horas quando os portões se abriram. A gente quer desvio, não tem problema nenhum. A gente sabe que o verbo ser, ele vai realmente concordar com o numeral ali, indicativo de hora, então estava correto. Ler e escrever é fundamental para os estudos, né? O sujeito formado ali por infinitivo, realmente ele pode ficar ali com o verbo no singular. Podem haver tumultos. A gente tem uma locução verbal em que o verbo haver é o verbo principal. A gente falou isso ontem na revisão de véspera. Verbo haver sendo o verbo principal e sendo impessoal, ou seja, ele está com a ideia de existir aqui, podem existir tumultos, tumultos podem existir. Esse poder que é o auxiliar, ó, pega a impessoalidade do vizinho dele, que é o verbo haver aí principal, ou seja, desvio de concordância só poderia ser letra C. Na letra D, a maioria dos candidatos, expressão partitiva acompanhada do seu adjunto adnominal, o verbo pode aparecer tanto no singular quanto no plural. O candidato com os pais viajou cedo, a gente sabe que ali o foco foi para o candidato, não tem problema nenhum quando vem acompanhado aí desse com os pais. Volta rapidinho, porque eles estão perguntando do Graças Alana...